Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação e a todos os irmãos aqui presentes. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente. Em 1927, precisamente no dia 27 de janeiro, aconteceu o nascimento na cidade mineira de Luz de Vicente Joaquim Zico. Em 1938, ele ingressa no seminário menor de Caraça, em Minas Gerais. Em 1943, 4 de fevereiro, foi recebido no novenciado da congregação em Petrópolis, Rio de Janeiro. Em 1944, chamado para o serviço militar no tiro de guerra em Petrópolis. Em 1950, 22 de outubro, ordenado padre em Petrópolis, Rio de Janeiro. Em 1951 a 1963, exerceu o ministério sacerdotal, primeiramente em Fortaleza, no Ceará. Neste período, passou cinco meses em São Luís do Maranhão. E logo, retornou à Fortaleza, ficando no seminário da Prainha, até junho de 1963. Ainda neste ano, foi superior da casa, no seminário de Petrópolis. E também, conselheiro provincial e secretário da província brasileira da congregação da missão. Em 1973, licenciou-se em filosofia pela faculdade de Dom Bosco, em São João del Rey, Minas Gerais. Em 1974, foi eleito para representar a província em Roma, na Assembleia Geral das Congregações. Ali, o elegeram, conselheiro-geral da congregação das missões. Responsável, então, pelas províncias lazaristas sediadas em Portugal, Moçambique e nos diversos países da América Latina. Em 1980, no dia 5 de dezembro, foi designado pelo Papa João Paulo II, como Bispo Quadrutor de Belém do Pará. Em 1981, no dia 6 de janeiro, sagração episcopal na Basílica de São Pedro, em Roma, pelo Santo Padre, o Papa João Paulo II. Em 1981, no dia 7 de março, chegada em Belém. E em 1981, no dia 8 de março, toma posse em Belém como Bispo Quadrutor. E em 1984, nomeado visitador apostólico dos seminários das regiões Nordeste II e Nordeste IV da Igreja do Brasil. E em 1985, acompanha Dom Alberto Ramos na visita ad limina ao Papa João Paulo II. E em 1990, no dia 4 de julho, foi proclamado pela Santa Sé como arcibispo metropolitano da nossa Arquidiocese de Belém. E em 1990, no dia 1 de setembro, missa solene para a transmissão do Ministério do Governo da Arquidiocese de Belém, em substituição a Dom Alberto Galdêncio Ramos. Nos anos de 1990 e 1995, visitas ad limina como arcibispo metropolitano de Belém. E em 1996, no dia 28 de julho, ordenação episcopal de Dom Carlos Verzelete. Foi celebrada esta celebração por Dom Vicente Joaquim Zico. E em 1997, no dia 4 de julho, nomeado pelo Santo Padre como conselheiro da Pontifícia Comissão para a América Latina, encarregado das missões. Em 2002, Dom Vicente, obedecendo as exigências do Código de Direito Canônico, ao completar 75 anos, apresentou ao Papa João Paulo II o seu pedido de renúncia ao cargo de arcibispo de Belém. Mas ele continuou depois, por mais três anos, ainda à frente da Arquidiocese, porque demorou para ser nomeado seu sucessor, o Dom Orani João Tempesta. Por isso, ele continuou mais um tempo à frente, pelo menos até os 78 anos de idade. Eu cheguei em Belém, em 1999, e tive a graça de ser acolhido pelo nosso arcebispo Dom Vicente Zico, que me deu posse na paróquia de Santos e de Vigia. Ele acolheu a minha congregação religiosa, a congregação de São José, Josefinos de Murialdo. E tive uma convivência de 16 anos com o Dom Vicente. E neste último ano, eu vivi junto com ele, junto com o Dom Alberto, com o Dom Teodoro. E para mim ele foi um amigo, um irmão e um pai. Amigo, irmão e pai. E creio que para todos os irmãos e irmãs aqui presentes, e aqueles que nos acompanham, pelos meios de comunicação, podem dizer a mesma coisa. Um homem assim, de uma sabedoria, de uma santidade, de uma clareza de ideias, de uma oratória inigualável. O Dom Vicente não era muito de escrever, mas ele era de falar. De falar as palavras certas, as palavras objetivas, as palavras que fazem bem, as palavras que tocam o coração, que tocam a alma, que vai no fundo do nosso coração, do nosso ser. Então, a partida do Dom Vicente Zico, para mim, ela me deixa um vazio. Agora vamos preencher com a presença do Espírito Santo, com a presença dele lá no céu. Ele, certamente, ele preencherá os vazios que ficaram no coração de todos nós. Das suas palavras de sabedoria, da sua profundidade de fé. E ele, o Dom Vicente, ele nesse período todo, em que ele foi emérito, a agenda dele ficou sempre lotada. E quero até recordar um fato que ocorreu anteontem. Anteontem, quando ele ainda estava no hospital, há três dias atrás. O Dom Alberto foi visitá-lo, e ele se preocupou com os compromissos que ele teria marcados ainda na agenda. Dois dias antes do falecimento, preocupado com a sua agenda, com os compromissos que ele teria que ainda exercer, que ele não poderia agora exercer, devido ao problema de saúde. Se preocupou com isso. Um arcebispo ativo, dedicado, cheio de amor pela igreja, de amor por Jesus Cristo. E outra coisa que me chama muito a atenção do Dom Vicente, que sempre me chamava a atenção, era o seu bom humor. O seu bom humor, as suas historinhas, aquelas tiradas, tipicamente mineiras, aquele jeito alegre de ser, diplomático, acolhendo bem a todos. E agora há pouco, um diácono, o diácono Fabiano, me falava que lá na Cúria, no tempo em que ele era o arcebispo, ele visitava todos os departamentos da Cúria, cumprimentava todo mundo, sabia o nome de todas as pessoas, chamava pelo nome. Isso é maravilhoso, esse jeito de ser do Dom Vicente, um amigo, um irmão, um pai. Para mim ele foi isso. Quando eu cheguei na residência episcopal, como bispo auxiliar, que por sinal, ele esteve presente na minha ordenação, lá no sul do Brasil, lá em Vista Alegre do Prata, ele esteve lá, ficou muito feliz, me acompanhou, esteve presente na minha ordenação. Aí eu perguntei, quando eu cheguei aqui, eu disse, Dom Vicente, agora eu vou me espelhar no Senhor. Agora o Senhor vai me ajudar, porque eu sou novo, estou aprendendo, estou começando o meu ministério, o Senhor vai me ajudar, vai me dar umas dicas, umas orientações. Aí ele me disse, Dom Irineu, não se preocupe com isso, o Espírito Santo vai fazer tudo. A gente, não existe uma escola de formação de bispos, você vai aprender. Assim foi comigo, eu também aprendi desse jeito, foi desse jeito. Todos nós estamos aqui, estamos sentindo a partida dele. É uma dor profunda, como se algo tivesse sido tirado, de dentro de nós. Eu fiz essa experiência, no dia de ontem, essa noite, anteontem, e eu sentia que ele, parecia que ele estava rezando pela gente, enquanto que ele estava, nos seus últimos momentos, ele estava, parecia, não, ele estava rezando por todos nós, por toda a igreja, por todo o povo de Deus, ele rezava continuamente, nesses últimos momentos. E eu sentia, então, que ele fazia esta oração, nesses últimos dias, no seu quarto, nos últimos momentos, que foi muito bem assistido, muito bem cuidado, sempre as enfermeiras, os médicos acompanhando, estando presente, nesses últimos momentos. Então, o nosso arcebispo emérito, Dom Vicente, ele deixa um vazio, muito grande, em nossos corações. Mas, como os discípulos de Jesus, que sentiram a partida de Jesus, e choraram a sua partida, quando ele dizia, eu vou para o Pai, eu e o Pai, somos um, eu vou me unir ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, o Paráclito, que vos orientará, vos guiará, vos iluminará. Dom Vicente também partiu, deixou um vazio entre nós, mas Jesus diz, eu não vos deixarei órfãos, eu sou a ressurreição, e a vida, todo aquele que crê em mim, viverá eternamente, e ressuscitará. E assim, Jesus diz, eu vou para o Pai, eu vou para a morada do Pai, mas eu vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, eu voltarei, e vos levarei comigo, para que onde vós, onde eu estiver, vós também possais estar um dia. E o Dom Vicente já foi, e ele foi, fez esse passo definitivo, e ele falou para o Dom Alberto, quando ele soube da gravidade, também da sua saúde, que ele estava, que ele não tinha medo de partir para a eternidade, porque ele sempre amou a nosso Senhor. Eu não tenho medo de partir, para o encontro definitivo com Deus, para a eternidade, porque eu sempre amei nosso Senhor. Essa frase, do Dom Vicente, vai ficar marcada, gravada, em nossa história, em nossas vidas. O Dom Vicente, é uma pessoa que nos deixa um testemunho, de missionaridade, um testemunho de amor, de dedicação, de atividade intensa, tudo feito com zelo, com sabedoria. E nós nunca vamos esquecer isso, vamos levar isso para a nossa história, vamos recordá-lo sempre, em nossas vidas, em nossos corações, porque ele é um exemplo, em primeiro lugar, de um homem bom, de um homem santo, e de um arcebispo, dedicado a sua igreja, dedicado ao povo de Deus, que atendia bem, a todas as pessoas, desde os mais importantes, até os mais humildes. Ele tinha aquele carinho profundo, de amor pela igreja, por todas as pessoas. Então nós devemos dizer, bendito e louvado seja, Deus, por ele nos ter dado, um arcebispo, tão bom, tão sábio, tão santo, para a nossa igreja, que fez tanto bem, em nossa igreja de Belém, em nossa arquidiocese de Belém. Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo.